Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Niche Notícias. Discutir a educação nos contextos de virtualização e de usos da internet. Esse foi o foco da Jornada Pedagógica 2022.1 do Grupo Tiradentes. O evento reuniu professores e coordenadores das diversas instituições do grupo, que puderam planejar as atividades do semestre a partir dos debates propostos. Redes, internet, conexão, aprendizagem mediada por recursos digitais e virtuais. Elementos que descrevem e estão relacionados com a produção de conhecimento na atualidade. São, portanto, conteúdos que precisam estar inseridos no processo acadêmico, com vista à formação de profissionais aptos a atuar no mundo de hoje. A temática foi contemplada na Jornada Pedagógica de 2022, que reuniu professores, coordenadores e a gestão de todas as unidades que compõem o Grupo Tiradentes. O intuito é aproximar as práticas e ações das instituições com as demandas reais, o que justificou a escolha do tema da jornada. Multimedialidade e mediação docente no processo de ensino-aprendizagem. Esse momento envolve os pró-reitores com a equipe, a equipe acadêmica. Trouxemos os coordenadores de área, que são seis coordenadores de área, aqui na Unidesegipe, os coordenadores operacionais e os coordenadores pedagógicos. Com a possibilidade de realização de eventos em modalidade híbrida, é possível, inclusive, integrar profissionais de diferentes estados numa mesma ação, e tem sido assim em todo o começo de semestre. A Jornada Pedagógica é o evento que dá início oficialmente ao semestre letivo, aqui na Universidade Tiradentes. É um evento semestral, pensado para fomentar a formação continuada docente. Todo o trabalho desenvolvido ao longo da jornada pedagógica reverbera nas práticas em sala de aula. Para alinhar a docência com as discussões do evento, são feitas avaliações e reflexões, tanto individuais como em grupo, que auxiliam coordenadores e professores a realinhar o planejamento de todo o semestre acadêmico, em especial no contexto de hibridização do ensino e de mudanças na forma de aprender. É assim que todos se preparam para começar mais um período. A Jornada de Mobilização Pedagógica, ela sempre é um marco, né? É o início de um semestre letivo com um acolhimento acadêmico e que traz sempre as propostas que naquele momento são inerentes ou são necessárias para que a gente possa estar se atualizando, para que os professores possam estar se qualificando. A Jornada é um momento de atualização, de planejamento, de reflexão. É um momento em que os professores, juntamente com os gestores, os coordenadores, eles se reúnem para construir esse planejamento. Aqui a gente faz as atualizações, a gente repensa o nosso fazer e a gente tem a oportunidade também de fazer isso ao lado das pessoas com quem a gente tanto gosta de trabalhar. A Jornada Pedagógica é um evento tão crucial para a instituição que a sua importância vai além do campo de atuação dos professores. Toda a comunidade acadêmica participa das atividades. Essa integração permite um maior conhecimento sobre o que é desenvolvido dentro dos cursos, possibilitando o maior sucesso na gestão e no ensino. Quando a gente passa a aprender mais sobre a operação, sobre a educação, a gente passa a contribuir de uma forma melhor e isso é uma sinergia onde todos ganham. Começadas as atividades acadêmicas do Grupo Tiradentes, a Jornada Pedagógica dá início a mais um semestre de retomadas, renovações e desafios a serem vencidos nesta nova realidade. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. E o NIT Notícias fica por aqui.